Olá pessoal, Marcelo novamente na área e vamos para mais uma aula de Construct 2. Nesta aula eu vou dar sequência à série de arrays e hoje nós vamos estar utilizando um método para importar dados de um arquivo texto, de um arquivo JSON, para dentro de um array. Então vamos começar com um arquivo novo. E eu vou dar algumas explicações sobre a estrutura do JSON e como o array trata o JSON dentro do Construct 2. Para começar nós vamos inserir um array. Então eu tenho 10 posições nesse array, não vou trocar o nome dele, vou deixar como array mesmo. Vou colocar um textbox para mostrar o conteúdo dele em formato JSON. Então aqui nós temos um textbox e vou fazer um botão com uma sprite mesmo. Vou chamar ele de btnopen. Vou fazer um outro sprite para gravar. E agora eu vou mostrar aqui nesse textbox o conteúdo do array em formato JSON. JSON. Então vamos inserir também o Toad. Então quando eu tocar no objeto btnopen, eu vou mostrar no textbox o array, nosso array, .sjson. Ele no formato JSON. Então vamos ver como vai ficar isso. Então aí eu tenho um array de 10 posições. E essa estrutura do array dentro do Construct 2, ele está vazio. Todo o conteúdo está vazio. Ele tem 3 informações apenas. Deixa eu colocar esse JSON, selecionar todo ele, copiar, colocar no sublime e mostrar a estrutura do JSON. Então nós temos um conteúdo que é o nome, que foi dado para ele, que é um array, .true. Um outro conteúdo que é o tamanho dele, então size, de 10 por 1 em 1. E o outro conteúdo que são as informações dessas 10 posições. Então nós temos aqui 1, 2, 3, são 10. 10 espaços com 0. Esse é o nosso conteúdo do array. E se eu quiser gravar, alterar qualquer informação aqui e gravar dentro do array, vamos fazer isso com esse botão aqui. Então, o que eu vou fazer? Quando eu tocar no objeto mtn e gravar, eu quero que o meu array faça um load. Quando eu uso load, quer dizer que eu estou carregando o array através de um outro conteúdo. Então, ele vai fazer um load, da onde? Da meu textbox, .text. Agora, para eu visualizar isso, eu vou debugar. O meu array não está visível na tela. Então, aqui está o nosso objeto array, com as 10 posições, de 0 a 9, com todas as posições zeradas. Mas, joguei ele para cá, em formato JSON. Eu vou alterar aqui, então. Vou colocar o número 1 na primeira posição, o número 2 na segunda, o número 3 na terceira. E pronto, só essas informações. Agora, eu vou colocar esse JSON, essa informação JSON, para dentro do meu array. Então, vamos lá? Ok. Está carregado aqui. 1, 2, 3, 4. Então, quando eu uso o load do array, eu posso carregar de qualquer lugar. De um arquivo texto, de uma URL, ou de uma escrita que está aqui na tela, num textbox. Da onde eu vou carregar, pouco importa. Lógico que eu vou ter que informar da onde eu vou estar carregando, né? Mas, ele vai sempre fazer um load numa estrutura JSON. E essa estrutura JSON, para quem não conhece, eu vou deixar uma referência na descrição do vídeo. Mas, JSON nada mais é do que uma estrutura de dados, né? Para guardar informações, em formato de array ou não. E isso fica gravado num formato texto. Num arquivo texto com extensão JSON. Antes que eu esqueça, eu vou dar mais um exemplo aqui. Eu dei um exemplo só com números. Mas, eu vou colocar aqui texto também. Quando eu uso texto, eu preciso deixar ele entre aspas. Então, estou colocando ali dois nomes. E agora, eu vou salvar. Então, aqui tem também um exemplo com números e um exemplo com texto. Quando é número, eu não preciso de aspas. E quando é texto, eu preciso de aspas. O mesmo funciona para quando o array tem mais de uma dimensão. Por exemplo, eu estava trabalhando só com largura. Eu posso trabalhar aqui também com a altura. E vamos colocar aqui dois. Então, agora eu tenho um array de 10 por 2. Vou executar para mostrar para vocês. A estrutura muda um pouco. Vou abrir aqui. A estrutura, agora, para cada linha, nós temos duas posições. Então, são blocos de dois espaços. Mostrar o array aqui. Então, são dois espaços. Do mesmo jeito, eu posso colocar aqui um número para o primeiro espaço e um texto para o segundo. Então, eu coloquei o número 1, Maciel. O número 2, Mário. Vou salvar. Temos aqui, ó. Maciel, Mário. Não precisa ser número no primeiro. Pode ser qualquer coisa aqui. Então, eu vou colocar A no primeiro, B no segundo e assim por diante. Então, mostrei com uma dimensão e com duas dimensões. Isso aqui foi só para mostrar a lógica da estrutura JSON sendo importada. Agora, nós vamos fazer isso através da importação de um arquivo. Eu vou deixar o array como 10 de 1 mesmo. Vou copiar essa linha dele. O array em formato JSON. Eu vou copiar ela. Seleciona tudo. Copiar. E até já tinha copiado aqui no Sublime. Esse é um arquivo vazio. Então, eu peguei a estrutura do array em formato JSON, que o Construct 2 usa. E vou salvar isso aqui em formato de arquivo. Só vou mudar algumas informações aqui. Só para mostrar que essas informações a gente não usou antes. Então, são informações que estão só no arquivo. Vou salvar ele. Vou salvar no desktop mesmo. test.json. Agora, eu vou pegar e importar esse arquivo que foi criado dentro do projeto no Construct. Então, aqui em files, nós vamos import file. No meu desktop, test.json. E o arquivo está dentro do projeto. Para que a gente possa abrir conteúdo externo, nós utilizamos o plugin Ajax. Então, eu preciso importar ele dentro do projeto. E vou criar um sprite aqui de carregar do arquivo. Então, quando eu tocar em file, object.btn.file, eu vou abrir. Para abrir, eu uso Ajax. Então, request.url. Vou dar um nome qualquer aqui. Abrindo o arquivo. Qual arquivo? Aqui é o nome do arquivo. Quando eu coloco ele dentro do projeto, é o nome... Deixa eu só fazer um teste aqui. Vou dar um exemplo como se ele não estivesse no projeto. Ele poderia estar, por exemplo, no meu site. Então, estaria aqui em pirametade.com.teste.json. Ele poderia estar na web. E eu conseguiria abrir do mesmo jeito. Mas, eu coloquei ele dentro do projeto. Então, eu não preciso de URL, porque ele já está aqui dentro. Então, pronto. Esse comando, ele só aciona a abertura do arquivo. E a captura dos dados. Então, agora eu preciso testar quando ele concluir. Então, onCompleted. OnCompleted é o quê? O nome que eu dei ali em tag. Que foi abrindo o arquivo. Quando eu crio o request, eu dou um nome para ele, aqui em tag. E eu testo por essa tag quando ele concluiu. E ao concluir, eu vou colocar no array, load, o ajax.lastData. Então, esse array, load from JSON, é o mesmo do que nós abrimos, utilizamos anteriormente do textbox. Eu estou mudando só o lugar. Então, eu mando abrir um arquivo. Quando ele estiver aberto, capturar os dados, né? Eu coloco esses dados no array. Ou eu pego diretamente aqui de cima. Então, são dois load. Um load. Aliás, aqui. Daqui, eu estou colocando no array o que está no text. E daqui, eu estou colocando no array o que está no arquivo JSON. Vamos testar, isso aqui se funcionou. Tem que testar em debug. Então, o meu array está vazio. Eu vou abrir os dados que estão no arquivo. Banana, maçã e morango. Eu posso ainda... Esse array já está na memória. Com esse comando aqui, nós jogamos ele para o text. Vou fazer uma alteração aqui. Nada. E vou salvar. Está aqui no array. Então, esses foram os exemplos que eu estou mostrando para vocês. Como utilizar o JSON para importar dentro de um array. Seja ele de algum lugar que está na memória. E você está alterando ele. Ou seja ele de um arquivo. Mas, quando se usa isso? Eu vou mostrar um exemplo de um projeto real meu. Que eu utilizo o JSON. Eu tenho um pequeno projeto que eu fiz. Estou ainda fazendo ele. Que é um editor pixel. Onde eu posso pintar. E essas posições eu gravo em um array. E esse array eu coloco em um arquivo JSON. Eu tenho vários exemplos gravados dentro do editor pixel. E eu fico randomizando essas figuras. Esses desenhos já gravados. E esse conteúdo aqui eu estou gravando em JSON. Então, esse aqui é um exemplo de se utilizar um arquivo JSON. Para carregar ele no array. E depois eu faço o uso que eu precisar dentro da aplicação. Então, eu estou mostrando um caso real de utilização de JSON. E como que eu faria isso. Quais são os comandos que eu uso para fazer isso. Valeu? Espero que tenha ficado entendido. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Qualquer dúvida a gente está respondendo. Um abraço. E até a próxima. E até a próxima.